Realmente foi muito legal! O The Asus! Uou, mas que noite! Que foi essa? Puxa! Ai, eu tô precisando me olhar no espelho um pouco. Caraca, eu tô me sentindo muito diferente! E... O que que é isso? O que que é isso na minha posta? Peraí, isso aqui são asas? É... Eu tenho asas! Como isso é possível? Ontem eu tava muito normal. Vou falar com o Arm Stand. Ei, Arm Stand! O que que você tá fazendo? Do... Olha, William! Eu estou treinando para ser um ótimo espadacinho! Ah, tá! Então não vou te incomodar, não! Mas que asas são essas? Fala sério! Eu vou pesquisar lá na internet! Ai, puxa vida! Aqui tá falando do nada sobre crescer asas em um corpo de player de um dia pro outro! Ah, mas eu sei o que é que eu posso fazer! Se eu tenho asas eu posso voar, né? Vamos ver! Ah! Tá! Eu tenho que melhorar! Tenho que melhorar um pouco! Ah, mas eu já sei! Eu tenho algo aqui no meu voo que pode ajudar! Tenho assistido! Eu tenho alguns fogos de artifício! Podem que eu posso ganhar com o professor! Só que eu tenho que ir para um lugar bem alto! Tô pra voar! Cadê minha espada? Eu faço isso! Tô pra voar! 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 Acho que aqui já tá bom. 3, 2, 1 e decolar. Tá, não foi tão alto assim. Mas eu já sei o que é que eu posso fazer. Ótimo, agora não tem como dar errado. Muito bem. 3, 2, 1 e decolar. Eu tô voando. É muito demais. Ah não, eu vou bater, eu vou bater. Agora vamos fazer um pouso perfeito. Consegui. Realmente foi muito legal. O ter asas. Vocês vão. Acho que eu vou dar uma dormida e eu vou voar mais tarde. Ah, o que é que é isso? Puxa vida, mas que cochilo. Agora já é hora de... Isso não faz sentido. Cadê as minhas asas? Onde é que elas foram? Não, Armistead. E você viu minhas asas? Que asas? Como assim que asas? Tá, esquece. Acho que eu fiquei por elas por um curto período. Mas eu ainda não entendo como é que eu pude ganhar elas. Bom, foi bom enquanto durou. Agora eu vou fazer. Agora eu vou ver o que eu vou fazer.